Acho que fizemos uma primeira parte que não estávamos a conseguir o crime, não conseguíamos pôr a bola nos nossos extremos, perdemos muitas bolas. Na segunda parte acho que melhorámos mais no meio campo, portanto na defesa, conseguimos pôr mais bolas nos extremos, criamos mais situações de perigo. Acho que devemos ter feito mais. Pelação ao jogo de hoje, nós já temos 4 semanas de trabalho quase juntos. Comecem a perceber uma coisa rapidamente. Eu não sou pessoa de brincar, de ir para aqui passear. Vocês já chegaram a uma idade que se estão aqui todos os dias é porque querem ser jogadores. Eu não fico contente com o empate. Para mim empate é igual da rota. Se vocês estão num clube esportivo, fadam-se. Se querem ser o melhor clube, se lhe está bem, pá. Vocês têm que correr do primeiro ao outro minuto. Têm que ter um espírito de conquista. Têm que querer, não é quem fez o penalti ou quem errou, não é nada disso. Vocês têm que ser muito mais solidários. Têm que dar muito mais ao jogo. É que até então há sempre desculpas para. Vocês já têm um mês de trabalho. Não há desculpas para. Há o agir, há o fazer bem, há o querer ganhar. E não basta o treinador querer. E quando vocês estão lá dentro tem consciência do que estão a fazer. Vocês estão-se a preparar para o Campeonato Nacional. É para isso que vocês estão aqui. Para os seus melhores. Enquanto vocês não tiverem essa mentalidade. Mentalidade de querer. De conquista. De evoluir. De superação. Vocês vão continuar a cometer erros. Que nem nos Benjamins vocês curtiram. Vocês têm que ter consciência da evolução que têm metido. Sim senhora. Mas do longo caminho e penoso que ainda falta. Vai custar bastante. Nós tanto podemos marcar no último segundo do jogo. Como podemos sofrer no último segundo do jogo. Nós teríamos muito mais maturidade. Sofrer gols como soframos hoje. Sofrer um penalti e um lançamento lateral. Isto são coisas que têm que ser superpassáveis. Com maturidade. Com consciência. Vocês venham todos os dias. Com vontade de aprender. Vocês vão-me perdoar o que eu vou dizer. Sexta-feira. Pior treino destas quatro semanas. Que é o jogo. Que eu vi. Esta equipa a fazer. Bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.